Há ainda pedaços desconhecidos da delação do Elcio Queiroz e da parte que veio à tona há pouco em relação a essa linha de investigação que vai ser desdobrada agora para tentar chegar aos mandantes. Agora, nessa investigação sobre o assassinato da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o absurdo ganhou uma doce naturalidade. Antes da chegada da Polícia Federal a esse inquérito, os investigadores no Rio de Janeiro eram pessoas de pouquíssimos espantos. Tratavam, por exemplo, esse Maxwell Simões Correia, conhecido lá como Suel, como um figurante. De repente, descobriu-se que esse Suel, expulso do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro em 2022, é um empreendedor do submundo das milícias. Como bombeiro, ele ganhava algo como 10 mil por mês e é uma cifra absolutamente incompatível com a sua movimentação bancária, conforme o Aguirre Talento, nosso repórter, está mostrando nessa notícia que o Wall traz na sua homepage. escorado em dados da PF, dados do COAF, aliás, o pessoal da PF verificou que, entre entradas e saídas, esse Suel movimentou 6,4 milhões de reais na conta pessoal e na conta de uma empresa. Isso no período de março de 2019, quando a execução da Marielle fez aniversário de um ano, e outubro de 2021. Nessa época, esse Suel ainda se dividia entre a farda de bombeiro, a venda clandestina de TV a cabo na zona norte do Rio e um varejo criminoso que incluiu a participação dele no planejamento e no acobertamento desse assassinato da Marielle e do seu motorista. Ele já cumpria pena de prisão em regime aberto por obstrução de justiça e foi passado na chave novamente nessa segunda-feira como consequência da delação do Elcio Queiroz, que dirigia o carro naquela perseguição em que o Rony Lessa metralhou a Marielle e o motorista. Num passado remoto, as milícias eram toleradas, às vezes até aplaudidas no Rio de Janeiro porque executavam ali pivetes e aviões do tráfico em troca de alguns caraminguás. Hoje, essas milícias dividem regiões com o tráfico, operam em ramos variados, do transporte clandestino até a construção de imóveis ilegais, e recrutam o pessoal nas forças de segurança sob a proteção de governantes. Então, quando menos se espera, um suel qualquer surge no bololô em que se converteu esse caso da Marielle como uma cereja podre. É um bombeiro ostentação. O jeito mora numa mansão, tem essa movimentação bancária milionária, e os investigadores não viam esse personagem com a gravidade que ele representa no contexto da investigação. Morava bem, gastava muito. Então, as pessoas olham isso e se perguntam por que os investigadores no Rio de Janeiro tinham suprimido dos seus hábitos o ponto de exclamação. Então, é diante desse cenário de estupefação que leva as pessoas a observarem um avanço na investigação em cinco meses depois de uma paralisia de cinco anos. Então, é diante desse cenário que há uma grande expectativa em relação à capacidade da Polícia Federal e agora de um Ministério Público fluminense subitamente interessado também nas investigações, a capacidade desse pessoal de chegar aos mandantes. É o que se espera, é o que se espera, Natália. É o que falta nesse momento, porque tudo o que está aí sendo comentado hoje mais ou menos já se sabia. Os executores estão, inclusive, presos à espera lá de um tribunal de júri. E aí tem os detalhes, os detalhes que vieram com essa colaboração premiada. É preciso, inclusive, saber qual vai ser o prêmio desse delator. E aí estamos aguardando para ver se o desfecho vai ser, de fato, a descoberta dos mandantes.